E agora a notícia do Massanews.com, o nosso portal, porque teve confusão na Câmara de Curitiba hoje. Foi aprovado em primeira discussão o projeto que prevê a terceirização dos serviços de saúde e educação da capital. Amanhã o projeto volta para a segunda votação em plenário. Por causa dessa aprovação, os servidores protestaram em frente à Câmara de Curitiba, como já aconteceu em outras votações também neste ano. A Prefeitura alega que esta medida vai trazer mais agilidade e eficiência para os serviços. Veja os detalhes dessa e de outras notícias no Massanews.com.